Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal maravilhoso E hoje começa uma série nova aqui no canal chamada Salvando na Mix Então pra não perder nada, já se inscreve aqui no canal, clica no sininho, clica no joinha pra eu ficar feliz E nesse primeiro episódio da série Salvando na Mix, eu transformei essa mixagem Nessa mixagem Bom, vocês que me acompanham sabem do meu lema de vida, que é basicamente o vai lá e faz De você não ficar esperando o momento perfeito de fazer as coisas Ah, eu não tenho interface perfeita, eu não tenho microfone perfeito Eu não tenho os monitores perfeitos, eu não tenho computador perfeito, eu não tenho nada perfeito E assim, cara, você nunca vai ter tudo perfeito, você não vai ter Ah, comprei interface, mas eu não tenho um pré-valvulado Ah, mas eu tenho um pré-valvulado, mas eu não tenho um microfone legal Ah, mas eu tenho microfone, mas eu não tenho os monitores bons Ah, eu tenho os monitores, mas eu não tenho os plug-ins Então, cara, sempre vai ter alguma desculpa e o meu lema de vida é sempre vai lá e faz Mesmo que você não saiba fazer ainda, você vai lá e faz Então, baseado nisso, eu vou contar a história do Bruno, que veio falar comigo Que é o guitarista da banda Fulmex E ele descobriu esse canal do YouTube, começou a assistir os vídeos Falaram, pô, legal e tal, começou a se interessar A gente começou a conversar pelos comentários Passei o meu WhatsApp pra ele, a gente começou a conversar pelo celular E ele falou, mano, a gente tá com uma música aí A gente quer começar a produzir e tal, não sei o que lá Mas não sabe pra onde começar e tal E eu fui meio que encaminhando o cara Falaram, ó, pega essa interface, pega esse microfone Pega aquilo lá, pega aquilo outro e tal E eu vi que ele tava na vibe de tipo, mano, vamos Só vamos gravar os bagulhos Não importa se eu vou pegar uma réplica do Shure Ou se eu vou pegar o Shure original Ou se eu tenho uma interface boa ou ruim Vamos fazer, vamos fazer Enfim, os caras gravaram, fizeram tudo home made pra caralho Tipo, o mais podreira possível Vocês estão vendo aí agora como que os caras gravaram o vocal Eles pegaram o colchonete Colocaram o microfone no meio Aqui a gente vai gravar a voz, ó Porque assim, eu falei pra eles o básico, né O Bruno, ele é aluno do meu curso de home studio E ele sabia o básico Falei, ó, pra você não ter eco na voz Pra você ter uma voz sequinha Você precisa ter alguma coisa densa no fundo Que não reflita o som Aí os caras, tá, beleza Então o que eu tenho aqui? Tá, eu tenho um colchonete Aí foi lá, colocou colchonete e rolou Então enfim, vou deixar os caras falarem aí Se apresentarem Fala pessoal, eu sou o Thomas da banda Aqui quem fala é o Bruno Sou o Thomas Eu sou o Michel Esse rapaz aí atrás é o Yuri Nós somos da Rua Fumax, do Rio Grande do Sul E eu vou deixar o Thomas falar um pouquinho da experiência Que foi dessa gravação de home studio caseiro Então, a banda lá não tem um estúdio fixo Então, cada processo da gravação Desde a gravação dos baixos Gravação das guitarras, enfim Todo esse processo, cada um foi feito em um local diferente Até a gente conseguir achar um lugar fixo Que é a casa do Yuri, né? Pra gente fazer o restante do processo de gravação A gente usou esse meu PC Sem o PC tu não grava Cara, a gente usou o Reaper Como ele é um software gratuito Ficou mais em conta pra nós E de interface Cara, a gente usou essa interface aqui Da UMC22 da Beringa Bem simples Cara, de mic Nós usamos esses dois microfones aqui, ó Não é sure Não é uma porrada Mas foi bem legal gravar com esses dois aqui E quando chegou pra mim essa mixagem, cara Eu fui olhar Falei, pô, tá bem tranquilo Tipo, a voz tava bem gravada, lógico É o microfone mais ou menos Então, principalmente os graves na voz Eu não consegui puxar muito Porque não tinha essa informação Eu acho que o microfone tem uma resposta melhor Lá nos agudos e médios e tal Então, assim, a bateria foi bem tranquila Porque eles fizeram tudo já em midi Então, não tinha que colocar gate nem nada Tava tudo separadinho já bonitinho O baixo foi bem tranquilo Foi bem executado A guitarra também Então, cara, tava bem tranquilinha a mixagem Então a mixagem precisava de uma mixagem mesmo Precisava de pressão Precisava dos grupos Precisava de compressão Precisava de tudo Bom, vou mostrar pra vocês aqui, né Vou solar os instrumentos aqui Pra vocês verem como é que tá soando cada um e tal Mas a mixagem Eu fiz um vídeo aqui Mostrando a mixagem Uma aula, né Mostrando a mixagem inteira Do começo até o fim Me explicando todos os plugins que eu usei A mix, a master Os grupos e tudo mais Essa aula vai tá dentro do meu curso de home studio Certo? Então, se você quiser ver essa aula inteira Como que eu mixei Vai ter, acho que umas duas horas de aula aí O link do curso vai tá aqui na descrição Tá baratinho Doze vezes de vinte e poucos reais É bem, meio tranquilinho Então eu vou mostrar pra vocês O som cru que veio pra mim E depois o som já com mixagem Com tudo mais É como uma loteria É um em um milhão Muito mais só se carar a morte Do que enfrentar essa situação Nessa mesa que eu parei Ninguém mais eu escutei Achando que nessa situação Eu seria sorteado Eu mesmo Aposto que na roleta da sua vida Nunca é número meu Um vício Desgosto Só mais um cigarro Pra nunca mais dizer que já fui seu Mas o jogo não virou E de novo acabou Mais uma vez A sorte não esteve Logo do meu lado Bom, então é isso Muito obrigado a você Pela sua Pela sua Por ser você Você é um cara incrível Você é um cara legal Muito obrigado Bruno Muito obrigado Fumex Pela confiança Por a gente fazer essa coisa maravilhosa aqui Provavelmente a gente vai fazer mais coisas juntos Acabando a pandemia Tudo mais A gente vai ver se faz um CD aqui Tudo mais E o link do canal dos caras Tá aqui embaixo Vai lá, curte Se inscreve Os caras estão com crowdfunding Lá pra fazer o CD novo deles Que eles estão completando Dez anos de banda Então eles querem fazer um CD Então se você puder Vai lá, ajuda os caras também Tudo mais Me ajuda também Se inscreve aqui no canal Deixa o joinha Clica no sininho Foi um vídeo meio rápido Mas são vídeos assim Que eu acho que o que mais Tem de valor aqui nesse vídeo Não é a qualidade Não é nada disso aí É te inspirar a fazer as coisas O famoso vai lá e faz Não importa se você não tem O melhor equipamento do mundo Não tem o melhor ambiente Se você mora na casa da sua mãe Da sua avó Sozinho Não tem dinheiro Ou tem dinheiro Cara, usa o que você tem E cada vez mais eu quero mostrar Que você com menos coisa possível Você consegue fazer um negócio de qualidade Já fiz série aqui Como mixar música de rock Música de metal Tudo com plugin gratuito Já fiz série igual essa aqui Mostrando mais do lado da banda Que os caras se fuderam lá Pra gravar os bagulhos Então se esse vídeo tem alguma mensagem É vai lá e faz Independente se é a melhor hora De fazer ou não Vai lá e faz Pelo menos se ficar ruim Você vai ter alguma lição aprendida Então melhor você errar cedo Do que você errar Depois que eu não tiver comprado tudo Beleza? Então é isso Muito obrigado pela sua audiência E até mais Tchau Tchau